Você tem direito Se te encontras desanimado Triste na caminhada O Senhor caminha contigo E tu não sentes nada Mergulhado nas sombras de um passado Que Deus já nem se lembra mais As acusações são tantas e tu já não consegues glorificar O inimigo sempre te acusa Diz que tu és um derrotado Que para ti já não tem mais jeito Tudo se perdeu Mas Jesus hoje te levanta E te toma, filho, pela mão Te renova e te dá esperança Cria um novo homem, novo coração Acredite, ninguém é perfeito Para Jesus você ainda tem jeito Pois foi Ele quem lhe garantiu E você tem direito Você tem direito ao maná do céu Você tem direito a provar do mel Você tem direito de beber d'água E desce do céu Você tem direito, ninguém vai tirar E esse direito é Deus quem lhe dá Você tem direito a unção de Deus Pra lhe renovar O inimigo sempre te acusa Diz que tu és um derrotado Que para ti já não tem mais jeito Tudo se perdeu Mas Jesus hoje te levanta E te toma, filho, pela mão Te renova e te dá esperança Cria um novo homem, novo coração Acredite, ninguém é perfeito Para Jesus você ainda tem jeito Pois foi Ele quem lhe garantiu E você tem direito Você tem direito ao maná do céu Você tem direito a provar do mel Você tem direito de beber d'água Que desce do céu Você tem direito, ninguém vai tirar E esse direito é Deus quem lhe dá Você tem direito ao sol de Deus Pra lhe renovar Renovar tua família Renovar a tua casa Renovar tua saúde Deus vai renovar Renovar tua família Renovar a tua casa Renovar tua saúde Deus vai renovar Deus vai renovar Você tem direito ao maná do céu Você tem direito a provar do mel Você tem direito de beber d'água Que desce do céu Você tem direito ao maná do céu Ninguém vai tirar E esse direito é Deus quem lhe dá Você tem direito a unção de Deus Pra lhe renovar Você tem direito a unção de Deus Pra lhe renovar Você tem direito a unção de Deus Pra lhe renovar Eu tenho direito a unção de Deus Amém.